Oi gente, muito bom dia! Hoje 20 de setembro, terça-feira. Ótimo ter sua companhia logo de manhã, bem cedinho. Vou te mostrar agora o que nós preparamos pra você de destaque nessa edição. A ameaça de bomba na Zona Leste, mala suspeita, é detonada no estacionamento de uma policlínica. E hoje, na segunda entrevista com os candidatos a prefeito de Manaus, o Manhã no Arrecebe e Sabraão, do PDT. No quadro Lição de Casa, a importância de aprender uma segunda língua, a gente sabe, né? Faz toda a diferença na hora de arranjar um emprego. A gente mostra também como foi a abertura do Festival de Trombonistas, que aconteceu no Teatro Amazonas. Tudo isso e muito mais a partir de agora, Manhã no Ar. Seu dia começa aqui. A gente começa o Manhã no Ar de hoje falando de um assalto que deixou um policial ferido no bairro Zumbi, na noite de ontem, na noite de segunda-feira. Eu converso agora com o Márcio Azevedo, que tem mais informações sobre esse assunto pra gente. Não é isso, Márcio? Bom dia. O assaltante chegou a levar alguma coisa desse estabelecimento. Como é que foi exatamente esse assalto que acabou aí vitimando, né? Tendo um policial baleado. Márcio, bom dia. Oi, Dani. Muito bom dia. Bom dia a todos que estão conosco. Olha, o assalto foi nessa casa de carne aqui, que fica já no bairro Zumbi, já chegando na escola agrícola. Bom, era por volta de oito e meia da noite. O bandido, segundo a polícia, chegou a levar ainda R$ 150. A gente tem imagens do circuito de câmeras aqui do local que mostram muito bem. A hora que o bandido chega, vai ao caixa e a atendente passa o dinheiro. De repente, você vê que o bandido começa a atirar. Por quê? Tem uma outra imagem de câmera que mostra que um rapaz que estava de bermuda e camiseta, que na verdade tratava-se de um policial militar, que não teve o nome revelado, mas que prestava serviço, ao que tudo indica, para esse mercadinho de vigilante, começou a reagir. Atirou contra o bandido. Nessa troca de tiros, o policial acabou levando um tiro de raspão, um tiro que entrou pelo pescoço e, segundo informações, também passou pela boca dele. E aí o bandido foi embora, levando esse dinheiro. Mais à frente, ele foi detido pelos policiais militares ali, que atuam na área da Colônia Antônio Aleixo, na área da 28ª CICOM. Agora, Dani, vindo para cá no local, e com base no que a gente viu nas imagens, foi uma ação precipitada, o que tudo indica. Porque, veja, a gente tem uma imagem que mostra, a imagem externa, vem uma moça que está passando tranquilamente e fica no meio do fogo cruzado. Uma dessas balas poderia ter atingido qualquer pessoa que cruzava, que o local era 8h30 da noite de ontem. O local é muito movimentado. Pois bem, o caixa, aqui, olha, ele fica nessa direção. Está fechado hoje. O caixa fica aqui. O bandido saiu. De repente, ele começa a atirar para cá. O policial se esconde atrás desse poste. Tanto é, Dani, que olha só. Isso aqui, olha, marca de tiro. Marca de tiro pela direção, aparentemente, foi disparado pelo bandido. O policial está escondido aqui atrás e atira contra o bandido. Nessa que ele virou o pescoço, ele levou o tiro. Agora, nessa linha de tiro aqui, Dani, muitas pessoas passavam. Então, uma dessas pessoas, graças a Deus, não foi atingida. Então, a gente não entende como... A gente já tem informação que o policial, como eu falei, prestava serviço aqui no Mercadinho, fazendo vigilância. Tanto que ele estava aqui armado. O que ele estaria fazendo nesse horário aqui armado? Agora, o que a gente não entende é como um policial que tem essa preparação se precipita. Ele poderia ter esperado o bandido sair, atirar. Colocou em risco a caixa que estava ali dentro. Porque, pelas imagens que nós temos que ver, que o bandido começa a atirar na mesma linha da caixa. Ou seja, essa ação poderia ter terminado de uma maneira muito mais grave. Só o PM, que não teve o nome revelado pela comparação, e a gente entende por que eles fazem isso, levou um tiro. Mas, graças a Deus, está bem. Agora, vale ressaltar, porque a gente sabe que vão vir muitas críticas em cima do que a gente está falando, Dani, que o PM acaba fazendo isso pela questão da carga de trabalho pelos baixos salários. Ele acaba tendo que fazer esse bico para complementar o salário. Pela lei da Polícia Militar, isso é proibido. Corre risco até de ele sofrer punição. Por isso que eles muito trabalham, não é da maneira clandestina, mas pela lei dos militares, é ilegal esse tipo de serviço. Só que ele faz isso para tirar um ganha-pão a mais para ajudar a família no fim do mês. Infelizmente, é a questão dos baixos salários da corporação, que acaba fazendo com que o policial faça isso. Mas, felizmente, nessa ação aqui, o PM acabou levando esse tiro de raspão, passou por procedimento. A gente já tem informações de colegas dele da Farda que está bem. Agora deve receber alta. E o bandido, como eu falei, foi preso, foi levado para o 28º DIP. O nome dele, Dani, é Silas Ferreira da Silva. Já está na mão da polícia. Eu volto com você. Menos um bandido na rua. A gente espera exatamente isso. Uma ação rápida da polícia, né? Sobretudo em bairros, esse tipo de assalto a mercadinhos, a pequenos estabelecimentos, farmácias, postos de gasolina, estão cada vez mais comuns na nossa cidade. O Márcio falou, você falou, Márcio, numa imagem que a gente tem, inclusive no momento da ação, a gente já tem ela no ponto agora. Eu queria que a gente mostrasse para as pessoas, olha só, a gente tem exatamente a imagem que o Márcio falou agora há pouco. No momento da ação do tiro, esse poste que você vê à direita, é o poste onde o Márcio acabou de mostrar que tem a marca de tiro e a gente consegue ver exatamente a correria do momento da ação e a moça que passou, que o Márcio descreveu agora há pouco, exatamente na imagem que a gente tem agora no seu vídeo, que mostra por dentro, essa é a câmera de dentro dos estabelecimentos, dentro do mercadinho do açougue, e esse é o acusado que o Márcio acabou de falar. Vamos falar o nome dele novamente, Márcio? A gente está com imagens agora dessa pessoa que deu o tiro nesse policial à Paisana e que já foi presa pela polícia. Como é que é o nome dele mesmo? Vamos confirmar, por favor. Silas Ferreira da Silva. Silas Ferreira da Silva. E a imagem dele aí no seu vídeo, se você por acaso foi vítima dele, ajude a polícia, ligando para 192, e fazendo a denúncia, ele já está preso nesse momento, um bandido a menos na rua. Não é isso, Márcio Azevedo? É, Dani, só corrigi, um 90, 192 é dos bombeiros. Ah, obrigada. Nesse caso, a pessoa tem que procurar a delegacia, tá? É porque ele já está preso, então não adianta ligar para o 90 porque ele não está solto. Então, é ir na delegacia para formalizar o crime que sofreu a vítima desse rapaz para dar uma incorporada nesse inquérito que vai seguir para a justiça. Mas, olha, falou do poste, vale a gente mostrar, ó, isso aqui, ó, marca de tiro, né, Dani? Então, foi muito sério. Aqui tem outro, a gente acabou de achar outro aqui, ó. Então, esse um desses tiros podia ter atingido uma pessoa inocente que passava aqui na rua na hora. Obrigada, Márcio Azevedo, inclusive pela correção, né, que não é para ligar para o bombeiro, é para ligar para a polícia, lógico. Muito obrigada. 190, então, Márcio Azevedo, com as informações sempre precisas de polícia. Até mais, Márcio, daqui a pouco eu volto contigo. E a polícia investiga o assassinato de uma mulher em Manacapuru. Ela foi encontrada morta ontem em um apartamento no bairro Liberdade. Segundo a família da vítima, ela estava sendo ameaçada pelo ex-marido. Pode ser, possivelmente é, segundo a família, mais um caso de violência extrema doméstica. A gente teve, agora recente, mês passado, aí, o aniversário, né, da lei Maria da Penha. Muito se falou sobre esse assunto e, infelizmente, pode ser mais uma vítima do perigo, né, que dorme ali ao lado, que a pessoa não tem ideia de quanto a pessoa que foi seu companheiro durante tantos anos pode fazer o mal desse tipo. Ainda é uma suspeita da família, a gente mostra o caso agora para você. O corpo da senhora Maria Madalena Monteiro da Silva, de 59 anos, foi encontrado em um desses apartamentos onde ela morava aqui no bairro da Liberdade. Segundo informações de policiais militares que atenderam à ocorrência, o corpo de Madalena apresentava hematomas, o que pode caracterizar que houve luta corporal. Madalena morava há pouco mais de um mês. Familiares que não quiseram gravar a entrevista afirmaram que suspeitam do ex-marido da vítima, já que, segundo eles, Madalena vinha sofrendo ameaças do mesmo. A polícia civil esteve no local e agora investiga o caso. E a gente continua, claro, acompanhando. Um funcionário público da Secretaria de Limpeza morreu na manhã de ontem no Conjunto Viver Melhor, no bairro Santa Etelvina. A gente tem imagens para você. Rodrigo Gomes da Silva tinha 19 anos de idade, estava em uma moto quando atravessava uma das ruas do conjunto e foi atropelado por um veículo de passeio. Rodrigo não usava capacete, o SAMU chegou a ser acionado, mas a vítima, infelizmente, não resistiu. De acordo com testemunhas, um policial militar, que seria companheiro do motorista do carro, chegou ao local, disse que ia se responsabilizar pelo acidente. Duas horas depois do acidente, o caso foi registrado no 26º DIP pelos familiares da vítima. Uma pena realmente. De acordo com informações da delegacia, os responsáveis por esse acidente ainda não se apresentaram até agora. Se você souber alguma coisa a respeito, reconheceu o carro que nós mostramos a imagem, é só, por favor, entrar em contato. Ninguém sabe se, nesse caso, os cuidados com a segurança salvariam a vida do Rodrigo. Mesmo assim, fica aí o alerta, o uso do capacete, além de obrigatório, é essencial para preservar a vida do condutor em casos de acidente como esse. A gente continua falando, então, de acidente de trânsito. Na tarde de ontem, um acidente envolvendo um ônibus, um caminhão e um carro de passeio deixou três pessoas feridas. A colisão aconteceu na rua Arquiteto José Henrique, ali no bairro Monte das Oliveiras. Após esse acidente, o trânsito, claro, ficou complicadíssimo lá no local. Vamos ver. Quem passava pela rua na hora do acidente conta o que viu. Vinha um atrás do outro, em faixas diferentes. Aí o caminhão bateu no ônibus, aí a traseira desse aqui já pegou na frente desse aqui. Aí foi a hora que o impacto aconteceu. O trânsito ficou lento. A gente do Manaus Trans tiveram que interditar o local. O que compete a gente é fazer a interdição necessária para o atendimento de imediato às vítimas lesionadas e, em seguida, manter preservado o local do acidente para que a perícia venha fazer o seu trabalho também. A perícia esteve no local e conseguiu essas imagens de uma câmera de segurança que registrou o momento exato da batida. O ônibus para e pega um passageiro. Em seguida, o caminhão bate na traseira de um ônibus e é atingido por esse ecosporte que vem na terceira faixa. O motorista e o auxiliar que estavam no caminhão precisaram ser retirados com a ajuda do corpo de bombeiros. No carro de passeio no ecosporte vinha o pastor e a esposa dele. Ela também precisou ser socorrida e foi encaminhada para o hospital João Lúcio. Os integrantes do caminhão, o motorista e o auxiliar foram enviados para o ponto de socorro Platão de Araújo. Tomara aí que passem bem. Nós entramos em contato com a assessoria de comunicação da Secretaria Estadual de Saúde, mas o estado de saúde das vítimas não foi informado. Então fica aí a nossa torcida para que tudo acabe bem depois desse grave acidente como a gente viu nas imagens. E agora mais um caso de polícia. Dessa vez, três quilos de pasta base de cocaína foram apreendidos no bairro Nova Esperança na zona oeste de Manaus. De acordo com a polícia civil, o material veio de Pacaraima. Você conhece, né? O município fica no estado de Roraima, faz ali fronteira com a Venezuela. Quem vai para a Venezuela obrigatoriamente passa pelo município de Pacaraima? Pois é, segundo a polícia, essa droga veio de lá dessa região da fronteira. Dois homens foram presos. Vamos ver a reportagem. O Departamento de Investigação de Narcóticos conseguiu apreender neste fim de semana três quilos de pasta base de cocaína. Essa droga aqui estava embalada em uma turbina e ela foi trazida de um garimpo do município de Pacaraima, em Roraima. A pessoa que trouxe essa droga é esse rapaz aqui, o Matheus Henrique da Silva Nunes. Ele está sendo procurado porque no momento da abordagem da polícia ele acabou conseguindo fugir. E ele contou com a ajuda de um amigo para entregar essa droga para um outro traficante. Mas a polícia conseguiu prender o receptador da droga e também o rapaz que havia dado a carona para o Matheus. O receptador da droga é esse homem que vocês estão vendo aí, o João Bosco da Silva Andrade. De acordo com a polícia, o Bosco ele trafica drogas desde a década de 80, mas essa é a primeira vez que ele foi detido pelos policiais. Ele atua muito na área do Alvorada e foi justamente na Zona Oeste que ele foi preso. O outro homem que também foi detido teve apenas a foto divulgada pela polícia. Ele é soldado da polícia do Exército e foi identificado como Diago Andrei Farias. O Diago foi encaminhado para o 7º Batalhão por ser soldado da polícia do Exército mas mesmo assim ele também vai ter que responder pelo tráfico de drogas. Ontem nós tivemos a informação de que ele iria fazer essa entrega na casa do Bosco até porque essa droga era encomendada para o Bosco. Nossos policiais estavam aproximados do local no momento em que a motocicleta chegou. Na motocicleta vinha o soldado do Exército pilotando e atrás vinha o Matheus com a mochila com o entorpecente. No momento da chegada na próxima casa do Bosco na frente ele imediatamente saltou da garupa correu para dentro da casa e deixou a mochila com o entorpecente dentro da casa do Bosco. Nossos policiais abordaram o soldado fora da casa na moto quando o Matheus escutou a verbalização dentro da casa ele imediatamente empreendeu fuga pelo muro de trás da casa ficando somente o Bosco com o entorpecente. O que vai acontecer com o Bosco e com o soldado da polícia do Exército? Ambos foram autuados por tráfico de drogas e associação ao tráfico. Em relação ao Matheus nós estamos divulgando o retrato dele e o Matheus já foi representado pela prisão preventiva dele pela justiça. E se você reconheceu o foragido a gente está mostrando a imagem inclusive aqui no telão vou afastar um pouquinho para aparecer melhor se você reconheceu esse foragido deve entrar em contato com a polícia nos números 181 ou 190 a sua identidade claro você sabe né vai permanecer em sigilo você ajuda aí a polícia a tirar mais um criminoso das ruas. e uma mala com suposto artefato explosivo foi encontrada no estacionamento de uma policlínica ali no Tancredo Neves que fica na zona leste de Manaus o local teve que ser isolado pelo grupo de desarmamento de bombas e por causa disso o trânsito na área também ficou complicadíssimo olha gente mais um caso de suspeita de bomba tantos durante esse ano a gente já perdeu até conta mais de 10 com certeza se for brincadeira é de mau gosto total né mobiliza toda ali a cidade pra nada vamos ver então a situação que aconteceu ontem lá na zona oeste a mala foi detonada pelo grupamento Marte por volta das 2h30 da tarde foram quase 6 horas de procedimento dentro não tinha nenhum artefato explosivo somente medicamentos e suplementos alimentares o objeto foi encontrado pelo seu Pedro que se assustou ao ver a mala ao lado do seu carro eu fui pegar o celular lá fora eu saí de perto eu vi a mala lá saí de perto já tem alguma coisa lá dentro saí de perto segundo funcionários da policlínica a mala foi deixada por um casal que estava em uma motocicleta por volta das 8h30 da manhã mas somente depois de 2h que o grupamento do Marte chegou e realizou o primeiro procedimento com um robozinho que fez a varredura no estacionamento a policlínica foi interditada depois de 5h isso porque houve um atraso pelo SAMU os pacientes foram retirados mas muitos ficaram aterrorizados dona Reginaldo estava esperando para ser atendida quando soube da notícia a gente ficou um pouco um pouco nervosa a gente também não sabe porque tem muita gente faz trote corpo de gente morta a gente ficou um pouco assustado com isso o trânsito no local foi isolado no sentido bairro centro pelos agentes do Manaus Trans o que ocasionou um grande congestionamento depois da explosão o local foi liberado e o atendimento na policlínica voltou a funcionar normalmente este foi o oitavo suposto artefato explosivo detonado agora eu tenho um recado para você a compra inteligente ficou ainda melhor com os pacotes de benefícios que só a Capital Rossi oferece viu olha somente esse mês você escolhe 5 anos de condomínio grátis mas saldo congelado ou ITBI e registro grátis mas saldo congelado apartamentos prontos para morar em vários bairros é só esse mês como eu falei esquece não corra aproveite mais informações é só consultar a equipe de vendas 3212 3212 ou acesse a capitalrossi.com.br imperdível isso não é perder né olha só que bonito aqui do meu lado e a gente volta a falar do terminal 2 da cachoeirinha como você viu ontem aqui no manhã no ar ele já começou a operar como sistema de integração exatamente como era antes da reforma ou seja não é preciso mais pagar mais duas passagens para entrar no terminal como muitos usuários estavam reclamando nós fomos lá conferir o primeiro dia útil né segunda-feira dessa mudança a gente mostra agora para você quem passou pelo terminal da cachoeirinha ontem já percebeu as primeiras mudanças quem entrou a pé precisou passar primeiro pela catraca no caso dessa dona de casa que veio de ônibus a economia foi maior antes ela precisava pagar uma passagem a mais já que o T2 funcionava apenas como conexão como qualquer ponto de ônibus agora está melhor assim porque nem todo mundo tem um dinheiro para pagar passagem assim quando vem do bairro né essas mudanças foram anunciadas semana passada após apelo popular entre as alterações está a inclusão de mais 24 linhas totalizando 83 a maioria aprovou o resultado como estava estava meio ridículo né você vem do seu bairro fica aqui pega outro agora chega vindo do teu bairro fica aqui paga e aí os números dos coletivos ainda estão fixados de forma improvisada por isso fiscais da superintendência de transportes urbanos estão orientando os passageiros E a Secretaria de Saúde do Estado está convocando os aprovados do último concurso começou ontem a segunda chamada para a entrega de documentos admissionais Amanda Morim tem as informações que pode ser de extremo interesse para você se você é um desses concursados aprovados vamos ver Os 1.752 candidatos nomeados para atuar nas unidades de saúde da capital devem começar a apresentar os documentos para os procedimentos admissionais até o dia 18 de outubro a entrega deve ser feita no auditório Jorge Bonates que fica na sede da Secretaria de Administração na Avenida Mário Ipiranga o horário de funcionamento é de 8 da manhã até as 2 da tarde de segunda a sexta já os aprovados para os municípios do interior deverão se dirigir às unidades às quais prestaram um concurso para mais informações sobre os documentos necessários é só acessar o site www.saude.am.gov.br E agora mais uma informação de serviço de utilidade pública até o dia 15 de outubro a Prefeitura de Manaus está com inscrições abertas para o programa Bolsa Atleta ao todo 50 esportistas serão beneficiados com esse auxílio que a gente sabe que é tão importante para o esporte amador e também para quem quer se profissionalizar vamos ver as informações vontade dedicação e foco características comuns entre os esportistas que sonham em se tornar grandes atletas mas nem sempre isso é o bastante por isso a Prefeitura de Manaus dá uma ajuda o Bolsa Atleta um benefício mensal de até 4 mil reais que está com o edital aberto a ideia do programa Bolsa Atleta é incentivar e valorizar amazonenses em eventos esportivos nacionais e internacionais o que é meio contraditório já que um dos inúmeros requisitos para receber o benefício é ter participado de competição internacional de alto rendimento como membro da seleção brasileira em 2015 e ainda com nota oficial publicada no site de sua respectiva confederação geralmente alguns atletas eles vão até a competição por conta própria se inscrevem por clubes de outros estados enfim eles viabilizam de alguma forma a participação deles sem pensar nos critérios do Bolsa Atleta após o resultado obtido é que eles vêm pleitear a Bolsa Atleta eles tomam um caminho que lá na frente faz com que eles fiquem impossibilitados de serem Bolsa Atleta então a gente faz toda a análise do currículo faz toda a análise do histórico competitivo que ele tem para que ele possa ser beneficiado com a Bolsa e não somente aquele que chegou agora tem a direito e a gente deixa aquele que tem uma história um legado para trás tem que ser feito isso mesmo para ter critérios mais definidos de seleção e não sejam cometidas injustiças o que já é uma injustiça você precisar bancar aquele paitrocínio bancar do próprio bolso uma competição internacional que a gente sabe que não é nada barato olha de qualquer jeito para se inscrever os atletas devem entregar documentação na sede da Secretaria de Esportes do município que fica ali na mini Vila Olímpica no Coroado na Zona Leste o resultado com os nomes com a lista dos contemplados deve ser divulgado até o dia 16 de novembro olha a língua portuguesa como a gente sabe não está entre os idiomas mais aí falados no mundo para se ter uma ideia cerca de 10 países tem o nosso idioma português como idioma oficial por isso a importância de dominar uma segunda língua e esse é o assunto que a gente vai tratar agora no quadro Lição de Casa a reportagem é do Carlos Brandão quando decidiu aprender um novo idioma este consultor comercial viu no inglês uma oportunidade de fazer novas amizades e se destacar no mercado de trabalho o inglês ele abre portas tanto para você conhecer pessoas quanto no mercado de trabalho então se mudou muito na minha vida e hoje me dá oportunidades muito boas em relação ao trabalho e a vida em si é e de acordo com essa especialista os benefícios vão além aprender uma língua também é uma maneira de desenvolver-se e abrir outras possibilidades de aprendizagem de outros conteúdos não ter inglês restringe muito a atividade profissional e as possibilidades futuras de qualquer pessoa não existe um tempo mínimo para se aprender outro idioma isso depende de cada pessoa mas uma coisa é certa praticar é importante e sempre que tem oportunidade a Tayana aproveita por falar um outro idioma a Tayana Rocha trabalhou nos últimos dois eventos esportivos mais importantes que aconteceram no Brasil nos últimos tempos a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos Rio 2016 este ano e o local de trabalho dela foi a Arena da Amazônia é uma experiência incrível não dá nem para falar só quem passou sabe o que é estar em uma Copa estar em uma Olimpíada você vê o jogo acontecendo todo mundo se divertindo e você saber que você fez parte daquilo saber que as coisas aconteceram porque você estava ali também aquela força sem hora para trabalhar sem hora para descansar é muito realizador mas uma prova que estudar e se qualificar faz toda a diferença é tão satisfatório tu falar um outro idioma tu dizer que tu tem dois ou três ou quatro idiomas então eu acho que quando a pessoa chega perto disso ela vê o que passou e o que valeu a pena então realmente todo mundo deveria dar um gás aí para estar falando um segundo idioma e se você está se preparando para concurso público então preste atenção nessa oportunidade porque ela é muito bem-vinda sem dúvida nenhuma o SEJAP que é o Centro de Ensino Jurídico e Aperfeiçoamento Profissional está com inscrições abertas para um curso preparatório gratuito quem tem as informações sobre essa oportunidade para a gente é a Té Amorel com quem eu falo agora ao vivo não é isso? Té? bom dia esse curso preparatório aí é realmente uma mão na roda para quem quer quem está com um orçamento meio apertado nesse período de crise mas precisa e quer de alguma maneira incrementar o seu currículo ter uma qualificação como é que faz para se inscrever Té? conta para a gente bem Dani bom dia bom dia a todos as inscrições são bem simples a pessoa precisa realmente ter o interesse de participar dos cursos do SEJAP essas inscrições elas acontecem no prédio onde funciona a instituição no terceiro andar esse prédio fica na avenida Djalma Batista número 1513 é o prédio da Mil Homens Center né? e esse prédio fica ali ao lado do shopping Manaus Plaza bem ali no centro da Djalma Batista você chega lá você faz as inscrições e você pode participar dos cursinhos preparatórios existem pelo menos três focos nesse momento Dani um desses focos é justamente a prova que vai acontecer para as pessoas que se inscreveram para as vagas do Tribunal Regional do Trabalho esse é um concurso muito concorrido muita gente quer participar desse concurso porque o salário é muito bom ele oferece vagas do ensino médio até o ensino superior sendo que os salários eles variam ali para as vagas de ensino médio de 5.300 reais até 8.000 reais para as vagas de ensino superior existem pessoas inclusive que exercem outras atividades mas que estão aproveitando para fazer esse concurso porque não é muito comum você encontrar uma vaga de ensino médio a 5.300 reais fora ali as vantagens que normalmente você tem quando você ingressa numa carreira como essa e uma das vantagens também do SEJAP do Centro de Ensino Jurídico Profissional é o que você falou as inscrições e o curso também é gratuito para o TRT por exemplo esse curso deve durar cerca de 3 meses porque a prova deve acontecer daqui a 3 meses e para quem não tem dinheiro de pagar um cursinho de se preparar de outra maneira essa é uma maneira que você tem de fazer o treinamento de rever todos os conceitos de rever todos os conteúdos e existe um conteúdo focado especificamente para esses concursos fora isso existem também outros concursos que tem a previsão para serem abertos como por exemplo o do IFAM da Fiocruz e esses concursos todos às vezes eles tem uma grade muito parecida principalmente naquelas disciplinas básicas como por exemplo é o português como por exemplo é a língua estrangeira às vezes tem aquelas provas de raciocínio lógico isso tudo acaba sendo um quadro comum um conteúdo comum para todo mundo para todo tipo de prova quem estiver interessado em participar dessas inscrições também e quiser mais informações pode telefonar para o número 3304-9171 e tem também um e-mail onde você pode tirar as suas dúvidas que é o sejap.secretaria.gmail.com e aí Dani é aquela coisa curso gratuito três meses de treinamento é muito bom realmente para quem quer tentar uma vaga no concurso público Dani Obrigada até a Morel o Manhã no Ar sempre dando informações de serviço para quem quer de alguma maneira melhorar seu currículo conseguir um emprego melhor ou nos dias de hoje que não está fácil para ninguém até conseguir um emprego para quem infelizmente está fora do mercado de trabalho Obrigada até daqui a pouco volto contigo Você já imaginou usar um fogão que para cozinhar precise apenas de luz solar isso mesmo a primeira vista pode até parecer meio estranho mas uma estudante de engenharia ambiental daqui de Manaus mesmo mostra que isso é possível sim o fogão ecológico é feito todo de material reciclável e é uma alternativa para ser usada nas comunidades mais isoladas da nossa região Vamos conferir os detalhes na reportagem da Natália Freire e do Márcio Souza Essa aí no meio dos entulhos é a Maria das Dores aluna de engenharia ambiental de uma faculdade particular depois de fuçar as lixeiras da vizinhança ela juntou cacos de vidro uma antena parabólica velha e um pedaço de grade e transformou num objeto muito útil do sol veio a inspiração está aí o protótipo de fogão que funciona a energia solar conta pra gente das dores como surgiu a ideia Foi pensando nas pessoas longe distantes os ribeirinhos que não tem acesso às energias comuns e muitos desses ribeirinhos qual é a fonte de alternativa deles? É a lenha e a lenha você sabe que ela altamente é poluente em carbono e com isso afeta mais o clima e o efeito estufa sem falar o desmatamento e nós sabemos aqui com o Amazonas Manaus a incidência de radiação solar é muito grande então por que não utilizar dessa fonte de energia que é gratuita limpa e altamente viável pra sociedade Mas o projeto dela só se tornou realidade com a ajuda de um especialista no assunto o professor Johnson é de outra instituição de ensino mas quando soube dos planos da universitária resolveu apoiar ele é um entusiasta já escreveu um livro sobre o assunto publicado até no Japão e não mede esforços pra popularizar a fonte solar como matriz energética Na Alemanha tive a oportunidade de ficar oito meses na época do meu mestrado então na Alemanha nós temos uma radiação cinco vezes menor que o próprio estado do Amazonas e lá nós temos o maior referencial de energia de construção de fornos solares e outras energias renováveis então o que falta é realmente uma eficácia na gestão pública no sentido de implementar novas formas de energia na matriz energética brasileira mas e o fogão solar afinal como ele funciona? é um protótipo térmico em que aproveita a incidência direta a energia eletromagnética do sol ele incide nessa parábola que é uma carcaça né de uma sucata de antena de TV incide na parábola e a radiação solar incide nessa grelha onde tem um material metálico que aproveita essa radiação de calor e condução e faz o cozimento a coxão de alimentos as vantagens são fáceis de explicar o equipamento é ecológico porque aproveita resíduos sólidos que iriam levar milhares de anos para se decompor no meio ambiente trabalha com uma fonte de energia limpa e renovável evita por exemplo o uso de eletricidade gás ou lenha também é econômico custa muito pouco para ser produzido e absolutamente nada para usar e além de tudo isso é bem funcional tem cozimento rápido o tempo para aquecer é praticamente o mesmo de um fogão comum e ainda pode ser desmontado para guardar são 6 horas e 34 minutos a gente faz agora um pequeno intervalo e volta daqui a pouco mostrando para você a entrevista ainda hoje com o candidato Issa Abraão do PDT a gente começou ontem uma rodada de entrevistas com os meus colegas inclusive da Rede Caldeirária de Comunicação que estão virtualmente aqui no estúdio com a gente no telão e a gente hoje vai entrevistar Issa Abraão isso e muito mais na nossa volta agora a gente vai para o intervalo daqui a pouco a gente está de volta